E aí, rapaziada, começando mais um vídeo no canal, vocês podem ver que eu estou em um lugar diferente, né? Estamos aí na carcaça do grau, aí o mano, o catatral do grau tá aí, ó. E, rapaziada, então, agora o canal vai ter um destino diferente. Estou sem telefone novamente, porque tive que abrir mão do telefone pra me comprar um negócio para o canal. Mas, mesmo assim, o catatral do grau vai me emprestar aí. E eu quero que todo mundo vá lá no canal dele, cola geral lá. Se bater, quantos inscritos você tá? 305. Eu quero que ele bate 350 inscritos. Se ele bater 350 inscritos, quero que todo mundo vá lá, comenta lá também, hashtag VimPeloGordoSafado. Pra tá dando aquela moral ele. Se ele bater 350 inscritos, ele vai continuar emprestando o telefone a gente pra gente gravar. Entendeu, rapaziada? Porque eu vou comprar outro telefone e vou, mas vai demorar um pouquinho. E, rapaziada, comprei um carro. Aí, ó. Vai ser o novo... O novo... O novo negócio de 2018. Negócio. O novo vídeo de 2018. Nova meta. Nova meta de 2018 aí, ó. Comprei um carrinho. Pra quem não conhece, esse carro é uma Fiat Premium. Vou rebaixar? Vou. Mas tem umas coisinhas pra fazer, entendeu, minha rapaziada? Então, eu vou... Peço a ajuda de vocês aí pra tentar continuar divulgando o canal aí, pra gente bater 2 mil inscritos. Se a gente bater 2 mil inscritos até fevereiro, até o final de fevereiro, nós vai começar a mexer nesse carro aqui. Então, pra isso... E ele vai cortar o cabelo a zero. Vou cortar o cabelo a zero. Bola lá no canal dele, vamos... Se inscreve lá, rapaziada. Se você chegar a 2 mil, ele vai cortar o cabelo a zero e vamos cafungar a carequinha dele. Vamos começar a mexer no carro. Valeu, rapaziada? Então, eu vou mostrar o carro um pouquinho pra vocês aí pro lado de fora. E vamos ver o que vai dar. E vamos ver o que vai dar. E vamos ver o que vai dar.